E aí galera, Alexandre Leps aqui e a Capcom trouxe um novo trailer fresquinho no The Game Awards, meus amigos. Eu ainda não conferi, na verdade lá no Game Awards parece que teve uma versão resumida, né? Porém, agora a gente vai conferir a versão completa desse trailer. Vou assistir com vocês por completo. Depois de assistir ele por completo, a gente vai dando umas pausas e reassiste ele pela segunda vez, beleza? Então, eu estou bastante ansioso, eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Lembro rapidinho, as redes sociais do canal estão aí na descrição, as lives estão rolando lá na roxinha, é só procurar por LepsTV. Se você é novo por aqui, fica convite para se inscrever e não esquece aí de ativar o sininho se não quiser perder nada, beleza? Para o YouTube te avisar. Dito isso então, meus amigos, vamos lá, eu estou bastante ansioso mesmo. Essa é uma musiquinha maravilhosa. Gostei dessa personagem japonesa, muito interessante. O cabelo dela bonito. Nossa, gráficos bonitos. Muito bonito. Música diferente também, né? A gente vê um pouquinho mais de Kamura Village. Olha, eles chegando na vila com o cachorro. Olha. Olha o cachorrinho, cara. Todo animado. Olha o tamanho desse peixe. Olha que massa, cara. A gente pode subir em tudo, né? Olha. Uma pirâmide. Uma pirâmide. Somanaque. Nome estranho, né? É, mostra o novo. Ludrof real, olha. Grand Troggy voltando. Ludrof real. Eu acho que está na hora de fazermos uma visita a Fortaleza. Temos que proteger a aldeia. Nossa, que gráficos lindos, cara. Uma enorme manada de monstros e uma dembandada. Eles atacaram a aldeia com uma fúria frenética. Ninguém sabe por que isso acontece. Meu jogo chegou perto de acabar com uma saudade. Nossa, olha que personagens lindos. Esse gráfico está muito bonito. Nós precisamos de você para proteger a aldeia Kamora. Não perca. Chega no dia 26 de março de 2021. O Monster Hunter Stories, né? Também. Vai ter um crossover aí. E a demo, ó. Essa demo chegando em janeiro de 2021. Mal posso esperar para essa demo. Para usar multijogador online necessário. Uma assinatura de Nintendo Switch Online. Cara, essa demo aí. Eu vou esgotar ela. Só nela aí eu já devo fazer umas dezenas de horas. Aí aqui acaba, né? Agora vamos rever com calma, então. Vamos rever com bastante calma. Essa parte é mais, como é que se diz, né? Musical. Eu gostei muito desses personagens. Cabelo bonito, bem renderizado. As roupas de Kamura Village, né? Muito bonitas, bem detalhadas. Tem tipo um forno ali, né? Será que isso é um sinal de que a gente vai ter alguma coisa parecida com o vaporizador? Que isso é um sinal de que a gente vai ter alguma coisa parecida com o vaporizador? Aqui a gente chegando na vila. Com vários palamutes chegando. Que é isso aqui. Tem várias armas aqui, né? O que que esse comerciante vai negociar? Uma boa pergunta. Será skins para as armas? Não sei. Ou seria ele o ferreiro? Mas acho que... Se for seguir a pegada do Road, o ferreiro teria um negócio um pouquinho mais especializado. Mas pode ser aqui também. Ah não, aqui é o ferreiro, ó. Tá vendo? É mais a pegada do Road, tá vendo? Ele vai ter oficina própria. Fechada. Talvez aquele comerciante, ele seja tipo aquela mulher do arsenal que a gente viu no Road, né? Que tem um arsenal próprio. Talvez seja isso. É onde a gente faz as quests opcionais, né? Para conseguir... Coisas opcionais que a gente não pega normalmente no ferreiro, né? Ó, vamos ver aqui. Tem mais uns gatos aqui, né? Mais algumas coisas que parecem ser um centro de pesquisa também, para aumentar o nível de investigação. Provavelmente tem vários livros aqui. Tem um NPC aqui, que não dá para ver ainda exatamente o que é. Né? Tem um palamute de carga aqui, carregando alguma coisa. Ó, vamos dar uma pausa aqui. Bom, aqui não vi nada demais, não. Também não. Aqui só seria provavelmente o local onde a gente faz as refeições, né? A cantina. Essa parte foi legal. Ó o cachorrinho. Olha o palamute todo animado. Muito da hora, né? Uma coruja. Parece que eles cuidam de corujas. Olha o tamanho desse peixe. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma perspectiva diferente, né? Ó que bonito. Filarejo. Aqui a gente fica na parte de cima. Bem da hora. Bem da hora os arredores do vilarejo, né? E, meus amigos, tudo indica que esta floresta aqui é a mesma floresta lá do Monster Hunter Tree, tá? A floresta é inundada, onde a gente enfrentava ali o Royal Lodroth, enfrentava o Duramboros, enfrentava o Lagiacros, entre outros monstros aí, né? Mas, aparentemente, ela está com uma perspectiva muito parecida, né? Vai estar com um gráfico ainda mais interessante. E a gente vai poder... Provavelmente não vai poder mergulhar, né? Mas, ó que legal. Você pode ver as cataratas por outra perspectiva. Agora que você tem o Cabo Inseto. Olha só. Um monstro vem do fundo da água. Será que vai ter batalha aquática? Ou será que a gente vai lutar com ele só numa região rasa também? Vamos dar uma olhada, ó. Ele vem para a região mais rasa, né? Então a gente vai lutar mais no raso mesmo. Onços aquáticos, acho que a tendência vai ser essa. Aí é o Lodroth. Marcando a presença novamente. Nosso Jagras. Do... Praticamente nosso Jagras aqui do Rise, né? Vamos dar uma olhada aqui com calma. Com aí as armas utilizadas. Mas eu acho que não dá nem tempo de usar as armas, né? Esse monstro aqui, ó. Usa golpe de sono, tá vendo? Coloca para dormir. O Doth real. Grande Rog usando veneno. Aqui é a LBG, ó. Vocês viram que é um ataque novo da LBG, né? O Bis Rating parece muito interessante. A batalha contra ele. Ele utiliza a cauda, né? Como um ataque diferenciado. Temos que proteger a aldeia. Ó, bonito pra caramba essa região. O gráfico, quando você faz um jogo totalmente otimizado para o console, é outra coisa, né? Os gráficos desse jogo estão ficando muito bonitos. Estão ficando muito... Muito bem feitos. Enorme manada de monstros. Será que vai ser... Aqui tá com cara de ser uma arena, hein? Onde a gente tinha que fazer a contenção dos monstros. A arena de Celiano, na verdade. O Frenesy. Que eles vão explicar ainda, né? Esse Frenesy no decorrer dos próximos trailers, no caso. Então, o principal destaque fica no Somnaquente. Nome difícil, né? Que é esse monstro aquático que a gente vai enfrentar. E usa golpes de sono. E o Bis Rating. Esse morcego aí, interessante também. Que utiliza a cauda como mecânica principal. E o retorno aí da Floresta Inundada. Que tem tudo aí para trazer as músicas clássicas também de volta, né? Músicas reorquestradas aí. Para quem jogou Monster Hunter 3. Monster Hunter 3 Ultimate. Sentir na pele, né, meus amigos? Muito bom, muito bom. Agora é só aguardar. Falta muito pouco aí. 20 dias para começar 2021. A gente já ter a demo também. Poder testar as novas mecânicas, né? Para mim foi o anúncio principal do Game Awards de ontem. Lá tiveram alguns outros anúncios, né? Teve um anúncio do Smash. Teve um anúncio também de um novo jogo chamado Crimson Desert, se não me engano. Mas Monster Hunter, para mim, foi o anúncio que se destacou. Principalmente, tá? E vocês, o que acharam das novidades do retorno aí da Floresta Inundada? Dos novos monstros do Royal Draft fazendo sua aparição? O que vocês gostariam de ver também aí? Se eu não vi alguma coisa, se passou batido, comenta aí também para ficar sabendo. Tá bom? Vamos debater um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar um likezinho ou um dislike também, se você não gostou. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever e não esquece do sininho aí, se não quiser perder nenhuma notificação. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!